E aí melhores, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô indo lá pra Sorocaba, cara, na inauguração da locadora do Dino, hein? Que da hora, vai ser um rolê aqui Combinei aí com o pessoal, né? Fez até um vídeo pra ver se é bastante gente, meu Aí infelizmente vão duas pessoas comigo, só Infelizmente, porque eu digo que é só, né? Poxa, eu pensava que um monte de gente pra gente ir de perua e tal, e... Aí um deu certeza que ia, eu falei, pô, mano, será que só vai um só? Se for só um, eu vou de bike, né? Aí a gente vai revezando, né? Uma hora um fica na garupa, outra hora o outro fica no pedal Aí foi mais um, né? Eu falei, ah, não vou ir de perua, vou ir com o carro gamer mesmo, né? Meu carro gamer aqui E é bom que a gente chegue até mais rápido Bom, mas o importante é que a gente tá indo, né? Vamos fazer lá uma zoeira, né? Fazer uma live e tal Vamos se divertir, né? Isso daí é um encontro, gente Além da gente tá prestigiando aí nosso amigo que tá abrindo empreendimento aí Que precisa de todo o nosso apoio, né? É uma oportunidade da gente tá se encontrando Encontrando essa galera da internet aí que a gente só vê pelo YouTube e tal E... Tá batendo aquele papo, né? Aquela ideia lá Eu tô aqui no pedágio aqui, peraí, deixa eu apagar aqui Obrigado Caramba O pedágio aumentou, hein? 3,90 O ruim é isso aí, né, gente? Além da distância ainda tem pedágio pra pagar e tudo mais Mas é isso aí, vamos lá Agora eu vou buscar um O Alex Sadrosaki Que é Alex Sandro Zacarias, se eu não me engano E aí ele abreviou tudo lá E o outro é o Luiz Felipe Tem canal também no YouTube aí Então vamos lá buscar essa galera aí Aí galera, chegamos, hein? Viemos ouvindo música do The King, hein? A locadora do Dino aí, ó Vários rachas vai ter hoje, hein? Vários contrinhas Ó, rapazes, isso daqui é um panorama de onde é a locadora do Dino, ó A locadora tá ali, ó A galera tá indo lá Ali Olha aqui, ó Deixa eu dar um foco aqui e pronto Focou legal Tá, e aqui atrás aqui, ó É bem... É bem deserto aqui, que é tipo um matinho aqui, ó Beleza? Olha a entrada aí, ó Vamos lá Ó, dinossauros E aí, tem fliperama aí? E aí, Dinamo? Opa Aí galera, chegamos aí, ó Na locadora do Dino Aqui atrás, aqui, ó Já alguns games, hein? Ali, ó A galera tá jogando ali uns games novos, tá? Bastante games novos ali, ó Tem o Wii U, tem o... Tem o Fabio e tudo mais Olha aqui, ó Que legal Locadora, Dinossauro Gamer Temos aí, ó Os caçadores também, ó Caçadores Já é Já é Um pouco É, ó E aqui, galera Aqui, aqui que tá bombando, né? No local mais retrô, né? Que tá bombando aqui, ó Tem aí, ó As lágrimas do fliperama Olha que legal, né? E aqui também, ó Vamos dar uma olhada aqui, ó Tem aí, ó Play 2 Super Nintendo Nintendo 64 Aí a galera jogando, ó Mario Kart Televogo, ó Muita coisa legal As galeras do fliperama aí, ó Que da hora, né? É, galera O Edu tá fazendo a banquinha aqui, ó Aí, ó Caçada Games Feirinha do rolo, ó Feirinha do rolo aí, ó Cedu, ó Cadê os caçadores? Cadê os caçadores? Aí, ó Olha, galera Tá rolando a feirinha de games aí, ó Feirinha do Drops Ó Tem uma raritária aqui, ó De 100, ó Cega Saturno Ó E aí Só chegar, hein, pessoal Aí o Cedu tá montando a banquinha aí Coquinha do Facada Gamer Facada Facada livre Ó Aproveita Enquanto os cartuchos Não tão etiquetados, hein Depois que etiquetar Sobe É absurdamente Ah, aquela etiqueta lá de Colecionador Não me diga mentirinha Dói demais Ai, caramba Valeu, Cedu Obrigado, hein Galera, tá tendo os campeonatos aqui também, ó Campeonato de Pro Evolution Soccer É a que eu já perdi Perdi 2x1 Mas foi um jogão Aqui, ó Campeonato de Street Fighter Campeonato de Telejogo Aqui eu tomei goleado Aqui foi 15x4 Se não me engano Eu perdi aqui, ó Campeonato de Telejogo Que da hora, gente E tá tendo aí, né O campeonato de The King of Fighters E de Street Fighter Aqui, ó De The King of Fighters Eu tô na final, hein Mostra aí, mostra aí Olha aí, ó Cedu The King of Fighters Tô na final, hein Cedu e aqui foi o Rodrigo Rodrigo, olha aí, mano Grande final, hein Final do King of Fighters Bendel já ficou aqui, ó Fiquei Mas tá bom Jogou muito Jogou muito o Bendel Valeu, valeu Precisa de manutenção Para seu arcade Chame o Bendel Link na descrição Vou ativar agora O modo caçador, hein Tá tendo feira do rolo Aqui dentro da locadora Do King of Fighters Ó, modo caçador ativado, hein Olha aí, galera Olha aí, ó Tô negociando esse daqui, hein, gente Que da hora, hein O rapaz ali que é 250 Tô tentando negociar com ele aí Uma facilidade Porque eu tenho interesse De pôr isso aqui na minha coleção, cara Olha que PSP bonito, hein Que lindo Olha aí, ó Aqui, ó Só jogo aí, ó De Wii, Wii U Tem aqui, ó Algumas Binóculo Gamer, aí, ó Umas coisas ali de PSP Aqui, ó Tem um Play 1 Mega Drive Master System Rapaz Aí tem uns joguinhos aí, ó Olha aqui, ó Master System aqui, ó Dá quanto aí, Diego? Você não manja? Tá com o Quanto? Game Boy Color Aí, ó 3DS Super Nintendo Game Cube Aí, ó Play 1 Mega Man 7 Tem uns coisinhas aí, hein, gente E aí, meus amigos Beleza? Eu tô aqui com o Dino E tô aqui, ó Nos quadros do Anderson O Anderson Carteira aí, ó Meu amigo lá de Itacá Que curte muito aí, ó O canal do Dino Ele falou, Dino Pra mim deixar aqui, ó Você vai escolher um quadro pra você E o outro que você não quiser Você vai autografar pra ele Vou colocar lá no quarto do Cânio Verdeiro, beleza? Beleza Um salve pra você, Anderson Tudo de bom Eu sei que você não pode vir Mas rola aqui em qualquer hora Com esse alocador Você será muito bem-vindo E obrigado aí pelo presente É o Anderson Carteiro lá de Itacoal Anderson Carteiro? Salve aí, Anderson Tudo de bom pra você Ah, e outra coisa Ele falou que era pra mim Dar o dinheiro pra você Da carteirinha Da carteirinha É, você tá conto Que ele quer a carteirinha Pra você falar Ô Anderson, entre em contato comigo O pacienteiro é certo Eu vou enviar a carteirinha pra você, beleza? É que agora não dá, né? Não dá É, agora não vai dar, né? Aí tá aqui, ó Nem lugar pra imprimir aqui, ó Aí tá aqui, ó Você vai escolher um E vai deixar o outro pra ele Assinar Vou escolher esse aqui Pra me deixar lá Pra me deixar lá perto do barzinho É meu, é pela hora aí No barzinho Tá aqui perto do barzinho lá Colocado, vai ficar legal Tem o controle E tudo, né? Ó o barzinho lá Mostra aqui Ó o barzinho lá Tá, cara, hein? Eu tô autografando Então esse aqui pra ele Beleza? Fazer o Tomara que a carteirinha Funcione, hein? Tomara que a carteirinha A carteirinha Autógrafo gamer Agora vai, hein, Dinão Boa Coloca a data, Dinão Ah, é, foi a data, né? Pô, que legal Tá indo, ó É, peraí, peraí Beleza Show de bola, hein, Derson Obrigadão, tamo junto Aí, Anderson, ó Vou levar pra Itacó, hein? Vou levar pra Itacó, autografado, hein? Olha que da hora Valeu, Cedro Valeu Obrigado, hein, ó Pessoal, agora eu vou deixar a palavra pro Dino Ele vai explicar como que vai funcionar a locadora dele, beleza? E aí, galera, beleza? Então, pessoal A intenção da locadora aqui é reunir o pessoal, né? Pra fazer eventos, torneios E campeonatos aí Vai funcionar O Cedro tava perguntando pra mim, né? Como que ia funcionar O esquema vai ser por hora Cinco reais a hora Tanto nos videogames antigos Como nos videogames retrô Só que nos videogames antigos Vai ter a promoção De dez reais E você poder jogar à vontade Durante quatro horas Então vai sair a dois, cinquenta horas Você pode vir Trazer um companheiro, né? Trazer sua namorada Um amigo E vir curtir à vontade, hein? Entendeu? Vai poder curtir E quem for sócio da carteirinha Vai ter desconto Nos itens da locadora Revistas Jogos antigos Jogos novos Vai ter um bom desconto E também vai ter desconto Nos campeonatos Isso vai pagar a pena Cinquenta por cento Nos campeonatos Então vale a pena, pessoal Quem quiser conhecer a locadora Vai estar aberta De segunda a domingo, né? Pelo menos nos primeiros meses Até eu ver se vai valer a pena Abrir no domingo ou não O Cedro vai deixar aí O endereço, né? Que é na descrição Fica na Avenida Três de Marcha Número 5753 Bairro Aparecidinha Em Sorocaba Beleza, galera? A Sorocaba São Paulo Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos aí Espero vocês aí Pra gente compartilhar Essa nostalgia aqui, né? É isso aí, ó Olha que bacana, hein, gente? E tá aí, ó Todo mundo jogando aí, ó Eita Aê, Focô Tá todo mundo jogando aí, ó De boa, hein? E é isso aí, ó Locadora Dinossauro Gamer Olha aí a final aí, gente? Final 13 a 13 Final do ponto Diego virou Caraca, meu Que virada A bolinha tá indo rápido, hein? É de ponte A bolinha tá indo rápido, hein? E agora? A habilidade Rodadinho Gaúcho Virou Virou Campeão Do Pong Campeão, hein? Aqui é a raiz Aqui é a raiz Caramba Aí, agora é o T-King Agora é o T-King T-King é o Faiters agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Final Vamos lá, final, hein? É nós dois, hein? Nós dois na final, hein? Final aqui, ó Rodrigo de Xerocaba Veste Cedro De Itagua De Itagua De Itagua Precisa de manutenção para a sua? Que ele chama e dê o link na descrição Cara, eu tô... Eu tô... Fica um pouquinho aí com... Eu seguro, eu seguro Fica um pouquinho aí que eu vou ali no banheiro Olha lá, ó Agora o Cedro vai cagar, galera Vai soltar aquele barro Vai lá Eu nunca fui com a final, cara Nunca fui com a final Deu até... Tá fugindo, tá fugindo E agora é a final do KOF aqui, ó Cedro no Player 1 Versus Rodrigo Itagua Que se tuba Versus Sorocaba Eu vou dar no 1 Você tá no 1 Uma luta só, galera Uma luta só Uma luta só Melhor de 3 É só uma? Melhor de 3 que decide Uma só Uma só, uma só Quem ganhar é campeão Vai lá Grande final, hein, galera Uma luta só Quem ganhar é campeão Torneio Torneio The King of Fighters 98 Sedu de Itacoaquecetuba Versus Rodrigo de Sorocaba Final do torneio De KOF 98 Direto do Arcade Locadora do Dinossauro Gamer E vamos que vamos E vamos que vamos Prendeu no canto Prendeu no canto E Sedu leva o primeiro round, hein Vamos pra segunda Vamos pra segunda Quem ganhou o primeiro? Sedu levou o primeiro personagem Dinossauro acompanhando também ali, ó Fazendo a live E vamos que vamos E o próximo será Street Fighter 2 Direto do Super Nintendo Rolando ainda futebol Vai ter Mortal Kombat Vários jogos aqui hoje Vai sair a final do futebol Daqui a pouco Sorocaba Rodrigo Rodrigo de Sorocaba Rodrigo já participou de vários torneios Lá no... Na Maratona Bendel, hein E vamos que vamos Round 3 Quase tudo igual, hein Tá super disputado Rodrigo Rodrigo joga muito também Tá acompanhando-se Rodrigo Lavarela das pessoas Do Rio de Janeiro do além Olha, esse é um jogo que tem o Guile, meu Pô, eu devia ter ido de Guile O Guile, o Heiden, é o Guile Vamos lá, Rodrigo tá no jogo ainda, hein É uma luta só Eu não queria parar não, mas acho que vai acabar o jogo aqui, ó Vamos que vamos Vai que vai Ah, caramba O Setu tá tentando decidir nesse round ainda Vamos ver Vai pra nega Vai pro último round Vamos 4 4, 3, 2, 1 Agora é o Daimon Agora é o Daimon Daimon Negro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tedu campeão Trainei o que vai fazer O Dinossauro Kinder Tedu 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 Cara Entrega o do campeãozinha e lembrança só dos Campin stimulus το give us the EAButt Da o primeiro campeão no The King of Fighter 98 cedo antibiótica Keiru O que é isso? A primeira vez na vida, cara. Olha, olha, olha. O jogo é da minha cama. Primeira vez. Campeão no jogo, né? No jogo jogo e no tele-sogo. Diego! Aeeeeee! Passe, mano. Puta que da hora, mano. Parabéns, hein? Os dinossauros dos gamers é aqui, papai. Campeão das 24 e mais do Super Nintendo. Vendeu! Aeeeeee! Parabéns! Foi com a mão. Foi só com a mão. É Super Nintendo, né, velho? É. Rodinho, ele foi campeão ano passado. Foi. Tá bom, tá bom. Tá errado, tá errado. Deixa eu ver a data. A data tá errada? 2018. Opa, aqui tá certo. 2019 aqui, né? Tá certo, tá certo. Tá certo aqui, 2019. Aí, olha. Locadora Dinossauro Gamer. Campeão. Campeão. É nois, hein, galera. Peraí, 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 peraí. Pega a caneta aí pra editar, Dino. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. É, é, 2019, galera. 2019, cara. Cadê o outro? 2019, hein? Felipe, campeão do PS... 2009, do PS2. Boa! Aê, Felipe! Aê, Felipe! Felipe Gamer! Aê! Espensado, espensado, hein? Não tem sorte, pô. O Felipe aí, ele tá de carona comigo. Eu falei, se ele não ganhar, você dê a pé, hein? Aí ganhou. Ia botar canelando, se eu não ganhar isso aqui, ó. Valeu, rapaz. E aí, qual é que é a emoção aí? Chorei, o coração acelerou, quase tinha um impacto. Mas chegamos na final, ganhamos. 1 a 0, retrancando o time. Fechando a casinha, o zagueiro. A gente foi igual o técnico Tite. É isso aí, ó. Felipe tem canal, hein? Felipe Games, né? É isso aí. Felipe Games. É isso aí. Aê, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Eu ganhei também. Eu quero estar falando que eu ganhei. A primeira derrota eu ganhei. O primeiro a perder. Ganhou alguma coisa? Ele está parado de perder. Fechando foda. É isso. Eu vou dormir com isso aqui hoje. Eu vou pôr embaixo pra você acelerar. Tá filmando? Tá filmando? Eu vou pôr embaixo toda a sessão. É a mansão. Aí, galera. Algum prometido aí? Ele falou que ia me dar o desconto aí do campeonato, ó. Tô levando aí por 200. 200? Mais uma troquinha aqui, né? É, só um coelhão. Caramba. O cara chora. Eles sabem como é que é, né? Valeu, hein? Obrigado aí. Da hora. Parabéns aí, pô. Valeu você também. Campeão também. Campeão de fogo. Campeão de fogo. Tem um ano que o Dino tem a locadora. Tem um ano hoje que o Dino tem a locadora. Tem um ano hoje que o Dino tem a locadora. Show de bola. É comemoração de um ano, né? E aí, pessoal. Eu termino o vídeo aí, ó. Com a mensagem aí da locadora do Dino. Pra todo um game over, existe um play again. Pra todo fim, existe um recomeço, gente. Então, não desista, hein? Não desista dos seus sonhos e persevere. É isso aí, ó. É nóis. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.